5 dias, 1 hora, 10 minutos, eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto com os dedos Todos os beijos, eu não te vejo A saudade é pulando, pulando, desce Até que ponto vou aguentar Tô ficando louco, só te joga bem Já pensou, vai No ar-condicionado, no guia de a gente se amando A cerveja é o mundo mais alto, é a gente se amando O que você tá esperando? Vai Já pensou, vai No ar-condicionado, no guia de a gente se amando O que você tá esperando? O que você é você que parece? 5 dias, 1 hora, 10 minutos, eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto com os dedos Todos os beijos, eu não te vejo A saudade é pulando, pulando, eu já sei até que ponto vou aguentar Tô ficando louco, tô ficando louco Sem você, parece Sem você, parece A saudade é pulando, eu já sei até que ponto vou aguentar